Você, Marco Belo, ao vivo com as informações do Corinthians. Tem bomba aí do Corinthians ou eu me empolguei aqui, Belo? Boa tarde. Uma bomba, realmente. O presidente do Corinthians, em entrevista ao portal Globo Esporte, há alguns minutos, descartou a contratação do atacante Diego Costa. O presidente admitiu uma conversa com o atleta, admitiu que foram falados valores, mas ele deixou no ar que o pedido do Diego Costa foi alto demais. Eu estou até aqui com uma frase que o Duílio falou, eu estava anotando, aqui estava acompanhando a entrevista ao vivo e estava anotando as frases. O Corinthians é grande demais e quem quiser jogar aqui tem que querer muito jogar aqui. Tem que querer muito jogar no Corinthians. Esta é a frase do presidente Duílio Monteiro Alves ao descartar, então, a contratação do Diego Costa. O Duílio falou que há outros nomes, mas não quis falar. Arthur Cabral também, por enquanto, está descartado por causa dos altos valores envolvidos. Então, o Corinthians provavelmente volta a estaca zero, volta aquelas primeiras conversas com os outros atletas que o Corinthians tem conversado. Depois de Soares, Cavani, Diego Costa, agora é mais um que o Corinthians não contratará. Tomás. Muito bem, muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.